Já ouviu falar da Dark Web ou Deep Web? Bom, é sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo. Pra começar, acessando o site da rede Tor, você pode adquirir um navegador para você estar acessando aí os sites da Dark Web e da Deep Web. O Tor é um programa que protege a identidade e a privacidade de seus usuários ao estar online. Conhecido como The One Router, ou Rede Cebola, o projeto foi uma ideia inicial no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, que teve o apoio da Fundação Fronteira Eletrônica, que é uma organização que se dedica à defesa dos direitos da internet. O Tor é um programa de código aberto que está associado à Deep Web, rede de sites não indexados e alguns possivelmente inseguros. E isso que a gente vai ver nesse vídeo. Será que os sites da rede Tor são seguros? Eles te dão privacidade. Aqui você vai ter downloads para Windows, Mac, Linux e Android. Esse navegador Tor, que promete dar um anonimato para suas navegações na web. Ao instalar o navegador, você terá essa tela. Então você vai vir em Configurações e dar uma olhada nas conexões para ver se está tudo ok. Geralmente, você coloca para se conectar automaticamente. É só dar um Connect e ele já vai estar se ligando à rede Tor. Aguarde a conexão. A conexão geralmente é bem lenta, porque a maioria do site, a rede Tor toda, é uma rede criptografada. Ou seja, são várias camadas de criptografia aí, para poder realmente manter o seu anonimato. Quando a rede Tor carregar, será exibida uma página parecida com essa aqui para você. E é aqui que você vai fazer suas pesquisas, né? Aqui que é o seu browser. Onde você pode pesquisar tópicos bons ou tópicos ruins, né? Como seria na internet normal. Mas, antes disso, aqui está dizendo que a gente está conectado já à rede Tor. Mas a gente vai testar isso, né? Vamos acessar aqui o site MyPy. Onde a gente vai poder ter realmente certeza se a gente realmente está anônimo, né? Entre aspas, na internet. E está dizendo que a gente está em Hong Kong, né? Ou seja, aparentemente, a gente está mascarando aqui o nosso IP, né? A gente está navegando anonimamente na internet. Tudo bem, e o que a gente pode pesquisar aqui? Diferente dos navegadores convencionais, aqui na rede Tor a gente não vai conseguir achar realmente o conteúdo da Deep Web. Somente digitando aqui. Os sites da rede Tor, eles têm um modo diferente de você estar achando. Aqui está um exemplo de um link de um site da rede Onion. Nesse link, vocês podem observar aqui. Não é um link muito convencional, né? Não dá pra se realmente ler o que está nesse link aqui. Mas é interessante você olhar esse final aqui, ó. Todos os sites da rede Tor finalizam com um ponto Onion, que é o direcionamento, né? O modo como esses sites são achados. Como tudo na rede Tor é criptografado, é normal que os sites também, o caminho para esses sites sejam criptografados. Esse link vai nos levar a um buscador de sites aqui na rede Tor, onde a gente vai poder fazer pesquisas de alguns tópicos que a gente quiser aqui. Mas já direcionado à rede Tor, né? Todos os sites que aparecer dessa busca vão ser em ponto Onion. Ah, os sites vão demorar um pouco pra carregar aí, né? Então, estamos aqui com o site carregado e vocês podem ver que é o DuckDuckGo. O DuckDuckGo, ele é um buscador, né? Assim como o Google. Só que aqui, você vai estar totalmente anonimato, né? Pesquisando aqui nesse buscador aqui. Vamos digitar qualquer tópico aqui. Digamos que eu quero acessar o Facebook aqui na rede Tor. Muito bem, aqui vocês podem perceber que eu pesquisando dessa maneira aqui, vai exibir pra mim um Facebook comum, né? Com extensão ponto com. Eu não estaria em anonimato aqui, acessando o Facebook dessa maneira. Mas, eu vou mostrar uma maneira aqui que vocês vão estar acessando o Facebook pela rede Tor. Pra acessar o Facebook pela rede Tor, vocês não vão digitar dessa maneira ou pesquisar dessa maneira aqui. Novamente, a gente vai ter que ter um link finalizado com a extensão ponto One, ó. E aqui vocês podem ver que nem isso aqui, ó. Antes de ficar tudo embaralhado aqui, vocês podem ver que tem o Facebook aqui. Então, é só dar um buscar aqui e o site do Facebook na rede Tor vai se carregar pra gente. E aqui estamos nós, né? No Facebook da rede Tor. Muito bem, vocês perguntariam se esse Facebook aqui, ele é seguro. As indicações pra você saber se o site realmente tá ali criptografado aqui, o cliente e o servidor. No navegador padrão, você veria um cadeado. Aqui no navegador Tor, você pode ver a cebola aqui, ó. Onde informa pra gente conexão segura, né? Aqui vai ter algumas informações suas, né? E informações também do servidor onde você tá acessando. Bem interessante, não é? E aqui você poderia se logar aí e tá acessando o seu Facebook aí em modo anônimo. Mas será que a gente na rede Tor tá realmente em anonimato? Ou seja, numa navegação segura, convencional? Bom, vamos acessar um outro site aqui, que ele vai fazer a análise aí do nosso IP, né? Da nossa localização por meio do nosso IP. Vamos dar uma recarregada aqui. Mas o site já está preenchendo aqui, que a gente agora estava em Los Angeles, né? Agora a gente tá na Polônia, né? Vamos dar uma recarregada aqui, ó. Novamente. Tá lá, e o nosso IP já mudou. Bom, pra gente ter mais uma certeza, vamos acessar um outro site aqui, ó. O site Ruiz My IP. Esse site aqui, ele vai dar um ping, né? E se você estiver na rede normal, esse ping vai retornar aí pra você. Vamos pingar aqui, então. E ver se retorna algum sinal aí da rede convencional. Ele tá pingando, ó. O primeiro já foi perdido. O segundo perdido. O terceiro perdido. Isso seria similar pra você pegar o seu prompt de comandos. E você dar um ping aqui, por exemplo, no servidor do Google. O DNS do Google, ok. Ele te retornaria uma resposta. Olha, aqui você tá vendo que você tem uma conexão. Ou seja, 100% ali de recepção do sinal. 0% de perda. Aqui a gente já tá fazendo o contrário. Como a gente tá na rede Tor, a gente vai tentar se conectar com a rede comum, né? Com a internet comum ali da Surface. Mas vocês podem ver que o sinal foi totalmente perdido aqui. Ou seja, realmente a gente tá dentro da rede Tor. Mas a questão se ela é uma rede segura ou não é aquilo. Vai depender do site que você tá acessando. Assim como na Surface, na internet convencional aí. Você vai ter conexões seguras, né? E conexões seguras, a mesma coisa funciona aqui dentro da rede Tor. Você vai ter sites que você vai estar seguro. Você vai ter o cadeado ali. Aqui como no Facebook. Você vai ter a cebola te marcando que a conexão tá segura ali entre o servidor e você. A questão de segurança mesmo vai ser a mesma da internet convencional. Vai depender do site que você entrar. Pessoal, o vídeo foi esse. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o gostei aí. E deixa o comentário aí no final do vídeo sobre o que você achou. A gente vai estar trazendo mais sites aí no próximo vídeo aqui relacionado a Deep Web. Sites interessantes ali que estão por dentro de ciência, tecnologia. Sites que talvez você até encontraria na Surface. Mas é bem mais da hora você encontrar na Deep Web. Um conhecimento talvez até melhor do que você teria ali na Surface. Então fica ligado no canal. Ativa aí o sino de notificações pra você não perder os nossos próximos conteúdos. E é nóis pessoal. Até a próxima. E fui! E aí 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 E aí